Gente, ô Gabriel, ô Daniel, eu não sei o que tá acontecendo, velho. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e o Daniel nunca tá, sabe? O Daniel não faz a série do monstro, gente. Que coisa chata, hein, mano? E eu tô com essa voz, bem suave. E vocês tão vendo, a coisa tá complicada pra mim, pro Daniel, hein? Isso tá muito complicadinho, né? Até o Bani sabe disso, né? E até o Koala sabe disso. Sinto que eu vi a voz de ele, nossa, ó, o Koala, cadê você, meu filho? E aí, o Buir, tá bom, muitas coisas, hein, meu filho? Tá tudo beleza aí contigo? Você tá bem, meu filho? Tá bem? Porra, rapaziada, tá beleza com você? Boa, eu tô muito bem, né, mano? Eu tô muito tranquilo. E o Daniel, como tá? Você sabe, o Koala, sabe se ele tá bem? Cadê o Barney, cadê todo mundo? Eu também quero saber, o Koala, cadê? Como tá ele? Cadê o Daniel, hein? Ó, vai, olha só o Koala, que sabe disso. Eu também não sei, cara. Eu não precisa perguntar isso. Ninguém precisa perguntar isso porque eu não sei de nada. O Daniel que sabe, o Bani que sabe. Eu não sei de muita coisa, não, cara. Então cala sua boca e vai lá estudar, vá.